Nós somos a Rede Boas Novas de comunicação. RPN, canal 8 Manaus, uma emissora da Rede Boas Novas, sinônimo de fé. A Boas Novas é uma iniciativa de Deus. Foi lá no meio da Mata Amazônica, no alto Rio Juruá, num lugar chamado Ipichuna, quando uma pessoa simples me pediu uma câmera de filmar para filmar a filhinha. Ele era um ex marginal, fugiu para as matas para fugir da polícia, lá encontrou uma igreja, recebeu Jesus como salvador, casou-se e uma filhinha linda lhe nasceu e ele queria filmar a infância daquela filha para mostrar a sua família, porque ele tinha decidido que voltaria à sua cidade e se entregaria à justiça e à polícia. Ali eu senti a voz de Deus dizer, eu também preciso que o Brasil conheça algo bonito. Brasileiros e brasileiras que fazem a minha igreja, a minha noiva, e o Brasil precisa conhecer e precisa descobrir o meu amor e precisa sentir o meu amor. E eu quero uma televisão e rádio, uma rede de comunicação. Começamos a Boas Novas.